Ai que tédio, que casal sem criatividade, sem humor, sem vontade de viver, ai que absurdo, ai que madalo, ai que horror, ai que casalzinho desanimo. Ué, o que que cê fez? Fez um bom negócio. Cansou? Faz logo um bom negócio. Anuncia, vende. A cada um minuto, quatro coisas vendem. Bom, 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 negocio.com Já vendeu. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom.